Tô num recomeço aí, pra mim é... Quando você lança algo novo, tem que fazer as pessoas conhecerem, né? Então eu tô divulgando muito aí meu novo canal, youtube.com.br Cássio Cortes, vai lá, deixa o like, se inscreve, compartilha aquela coisa toda. É o primeiro que veio aqui e já mandou jabá logo de cara, não perde tempo, gostei. Cara, é o seguinte, conta um pouquinho aí do Cássio Cortes antes acelerado, talvez um pouco depois, o que que virou, conta um pouquinho pra galera saber, porque eu soube um pouquinho dessa história através do Gerson, eu tive a oportunidade de ver a Fórmula 1 em 2019, que a Honda convidou a gente, e ele contou um pouco desse processo, eu falei, pô, que legal, isso poucas pessoas sabem, né? Então eu achei que dá pra explorar bastante isso. Tá com tempo aí? Cara, pode falar, a gente tá doido pra ouvir. É, antes do Acelerados eu vim de 8 anos na Red Bull, né? Isso. E eu era head de comunicação da Red Bull no fim, mas antes, os meus 3 anos e meio finais eu era head de comunicação, mas os meus primeiros 4 anos e meio eu cuidava do marketing da comunicação de automobilismo, da Red Bull no Brasil, né? Então, o automobilismo, o motorsport, sempre foi a minha escola, a minha paixão, até brinco quando me perguntam muito, qual é o seu carro preferido, cara? Pra mim, a minha grande paixão, se eu for te falar os meus 20 carros preferidos, vão ser 20 carros de corrida. A gente acaba trabalhando muito mais com o carro de rua porque é onde tá o negócio, né? Mas a minha paixão desde a infância sempre foi o motorsport. E eu fui parar na Red Bull, o Brasil, porque eu também tive... Na vida você tem que ser bom, mas você tem que ter um pouco de sorte também, né? E eu tinha passado 3 anos nos Estados Unidos, onde eu trabalhava pra Racer, né? Que é a principal revista de automobilismo lá até hoje. Numa época que até a própria Racer vivia um momento melhor, digamos assim, porque eles faziam a revista oficial da Fórmula Indy, eles faziam o site do Speed Channel, né? Saudoso canal Speed Channel, que era um canal só de automobilismo. Então, eles tinham muita entrada em grandes marcas do meio, eles eram muito influentes. Ainda são, né? Mas naquela época ainda mais. E essa época que eu morei nos Estados Unidos, 2004 a 2006, foi bem quando a Red Bull começa a investir muito fortemente em automobilismo nos Estados Unidos. Com a equipe da NASCAR, né? Que era o Team Red Bull. Muita gente nem lembra. Foi um dos raros casos em que a Red Bull fracassou no automobilismo. Então, começaram a trazer o MotoGP pros Estados Unidos, era lá em Laguna Seca, né? Então, eu acabei conhecendo muito a galera do marketing do automobilismo da Red Bull. E quando eu decidi voltar pro Brasil, eu comentei com eles, que estavam voltando pro Brasil, e eles comentaram com a Red Bull Brasil, ó, tem um cara aqui, um brasileiro, que, puta, a gente gosta dele, o cara é bom. E aí, a sorte, né? Isso foi... Eu voltei pro Brasil no meio de 2006, que foi bem quando a Red Bull tava formatando o projeto de entrada da Red Bull Brasil, de entrada na Stock Car, em 2007. Então, casou esse timing perfeito aí. E antes, podemos ir pra antes, mas aí, de repente, comprem o meu livro, movido a gasolina, aí, ó, mais um jabá. Legal, é verdade. Eu não li ainda, mas pretendo ler em breve. Aliás, estou envergonhado de não ter te trazido uma cópia, mas... É verdade. Eu vou te convidar pro Cássio Cortes Show, você vai lá no meu estúdio lá em casa, que é um pouquinho mais humilde, e aí eu te darei uma cópia. Vai ser um puta prazer, com certeza. Com dedicatório e tudo. Ô, aí sim, agora eu gostei. Já valeu a pena não ter trazido, já tá desculpado. Cara, que legal. Assim, eu fiquei sabendo pelo Gerson, né, no caso, que você tinha trabalhado na Red Bull, mas eu não sabia que tinha sido uma coisa tão extensa. Porque foram vários anos, cara, quem já trabalha ou já trabalhou numa empresa por mais de um, dois anos, cara, você conhece, e outra, né, a Red Bull, por ela ser mundial, eu imagino que tinha uma porrada de... Deve ter participado de coisas que jamais... Eu participei de um evento da Red Bull, que foi o que a Honda me colocou lá no SkySuite da Fórmula 1, que foi exatamente esse episódio. E, cara, eu vou lembrar o resto da minha vida daquilo, velho. É, foi uma grande escola. Quando eu olho pra trás, inclusive, até no meu livro tem muita coisa de, por exemplo, agora que eu tô dando meus passinhos no Drift, né, em 2009 a gente teve a ideia de trazer o Riz Millen, que era uma das grandes referências, é uma das grandes referências do Drift nos Estados Unidos, que era um piloto Red Bull pra Serra do Rio do Rastro, aqui em São Paulo, aliás, em Santa Catarina. Então, que é um cenário incrível. Então, é uma empresa que é uma empresa, né, que tem muita ferramenta, tem muito asset pra você criar coisas excepcionais, que é do que a empresa vive, né, vive de criar conteúdo excepcional pra aparecer em plataformas. Eu ainda tive outra sorte, que eu peguei um período muito mágico da Red Bull no Brasil, né, que foi tanto a questão do momento econômico do país mesmo, que eu fiquei de 2006 a 2013, né, eu saí em abril de 2014. Um pouquinho antes das coisas começarem a ter um certo declínio. É, mas isso coincidiu, o momento econômico do país coincidiu com a própria expansão da categoria de energético, né, a Red Bull crescia nesses oito anos aí, 20, 25% ao ano. Pô, não tava todo mundo crescendo 20, 25% ao ano que o país tava crescendo. Por que ela crescia tanto? Porque cada vez mais pessoas conheciam a categoria, ela ia convertendo pessoas pra categoria de energético. Então, o CEO da época, no início aqui, que era um austríaco, o Stefan Kozak, que por total coincidência é um austríaco, não foi a Red Bull, a Red Bull é austríaca, pra quem não sabe, né. Ele era um cara que trabalhava pra Coca-Cola aqui no Brasil, e a Red Bull trouxe ele. Aqui no Brasil? Mas ele, digamos que ele plantou as bases e presidiu aí um período que depois o Pedro Návio, que foi o cara que efetivamente me contratou e também foi uma das minhas grandes referências, que hoje é o CEO da Kraft Heinz. Nesse período, a Red Bull foi... Ah, mas por que eu citei o Stefan? Porque ele falava uma coisa. O negócio é o seguinte, a gente tá aqui pra fazer coisa foda. Só que pra gente ter dinheiro pra fazer coisa foda, a gente precisa vender lata. Então, quanto mais lata a gente vender, mais dinheiro a gente vai ter, então mais coisa foda a gente vai fazer. Mas o core do negócio é fazer coisa foda, a lata é só a base, né. E nesse período, em 2006, quando eu entrei, a Red Bull era o 15º mercado do mundo, a Red Bull Brasil, e vendia 40 milhões de latas. Em 2013, quando eu saí, era o 4º mercado do mundo vendendo 200. Então, o negócio que entuplicou no período que eu tava ali, né. Então, isso era muito legal que, ano após ano, a cada ano a gente fazia mais e mais e mais. Então, era uma coisa empolgante. Entregava resultado mesmo.